O Yuri Alberto pode estar de saída do Corinthians. De acordo com informações que vieram diretamente de um jornal inglês, o West Ham, por meio de um dos seus dirigentes, estaria interessado na contratação do jogador. A proposta seria, pelo menos, passar um pouco dos 10 a 15 milhões de euros. Vale lembrar que o Corinthians tem apenas 50% do jogador. Lembra toda aquela transação que o Corinthians vendeu gente pra cá, vendeu pra lá? Pois é, se você olhar todo o mercado, todo o valor de mercado da transferência, o Corinthians tem direito a 50%. Ou seja, se for vendido por 20 milhões de euros, o Corinthians fica com 10. 30, 15, 15, 7,5 e por aí, vale. Bom, vamos aguardar aí que falta pouquíssimo tempo, já que a janela da Inglaterra se encerra no dia 1º de setembro. Ou seja, tem apenas uma semana aí pra ver se o Iroberto fica ou não. Se chegar a proposta no Corinthians, eu acho muito difícil que o time não segure. Que o time segure, afinal, o West Ham é um time da primeira divisão inglesa, e o Iroberto não estaria tão errado de querer ir, porque quando ele vai ter nova oportunidade de voltar pra Europa? Difícil. Terceira? E aí Amém.